Fala galera, beleza? Quem fala aqui é o Beco Gente Eu vou falar pra vocês Já perdi as contas De quantas vezes eu tenho passado de um pedaço Que o game tá travando Não tá deixando Aqui no ar, meu Deus Vamos lá, quem fala aqui é o Beco Estamos de volta mais uma vez com Biosarge 2 Espero que dessa vez dê certo Não sei Bom, aqui atrás no final do corredor Você vai ter um medalhão e uma munição de 12 Tem duas aranhas aqui É desnecessário matar essas aranhas Você pode ir embora e passar por ela Lá na frente vai ter 12 aranhas Você vai utilizar esse medalhão Tá bom? Você vai utilizar esse medalhão Então não vai ficar muito tempo na mochila Caso vocês queiram carregar o medalhão Fica a critério de vocês Eu acho desnecessário É bom que sobra espaço aí na sua mochila Ou na sua deg, né? Alguns chamam o espaço de mochila aí O bloco O que faz? Tem vários nomes que a galera chama Depende da região Na minha região era deg Era mochila Era bolso extra E por aí vai Bom Você desce Passa para o outro lado Levanta de novo A A passarela que seja aí A ponte Por aí vai Tem duas ervas no chão Munição de 12 no canto Não se esqueça de pegar Não se esqueça de pegar Aqui quando você passar Deu uma conferida Nesse maquináriozinho aqui Porque O que que acontece? Tem vez que ele não funciona Esse ali tem que cair Para você matar o jacaré E aí tava travando Vem cá gostoso Olha o pedacinho do seu Delícia Vem cá gostosão Você é merda Você vai sentir o cheiro do seu sangue Tá misturadinho Hoje hein Um boneco Tá vendo um partidinho Aí que você fala com Extintor Fala Espera ele vir Atira com o quadrado Tem hora que eu esqueço Essa aqui é a versão japonesa Tem hora que eu esqueço Que perto do X Para atirar é quadrado Aí ele vai ficar Com a paradinha na boca Você estoura a cabeça dele E dá seguimento A sua estrada Você vai falar com o Peida E o Peida vai fazer Um curativo de ti Peida Bom vamos fazer um videozinho De 40 minutinhos Ou uma hora Vamos ver o que vai dar Espero não travar Nenhuma parte do game Que ele não vai estar travando Leon Leon Essa malucação Não está fazendo as coisas Mais fácil Quiet Leon Eu vou te abater Eu vou te abater Não mencione Eu só descobri O John está morto O que? Não se preocupe Vamos sair daqui Mais rápido Mais rápido E aí como vocês já levantaram a ponte A pontezinha já está pronta Ali para você passar No esquema Senão vocês tem que ir lá embaixo Passar a manivela Volante Direção Não sei Qual o nome galera Tá tudo em mandarim aqui Não vou saber te falar o nome A gente não vai ver Tá Arraste-me-se das contas aí As duas ervas verdes eu estou levando Não quero combinar Vou fazer de outro Não combina essas duas ervas verdes Eu estou em um ponto de 60% de HP Eu sei porque Vou falar para vocês Eu tentando gravar e ela travando Tomei uma pancada da aranha E a aranha Me deixou com 60% de HP Vamos indo Esse elevador Esse elevador Esse duto de ar aí Esse ventilador gigante Se você desativar Ele vai parar Não vai voltar a funcionar não Mas o interessante é que Depois que você desce por ele Ele ativa Não sei te dizer como que acontece isso Mas ele ativa Ah não, está desativado ainda Interessante Talvez tem alguma versão Que nem que ele fugiu por aí Ou com a versão americana Aqui Fala para vocês, galera Vocês necessaram matar esses zumbis Tinha aranha Depois apareceu os zumbis Como acontecesse Eu não sei Aqui não tem mais nada Nada Tem aranha, cara Aranha Isso daí Putz, grima, mano Não tem mais nada Não tem mais nada Não, errado Obrigado Eu atrapalho a minha gravação Fila da mãe Com o pai É Enfia o ouvido aí dentro Para não falar Para enfiar outra coisa Dentro aí E acelera essa bagagem Para ver se Olha, vou ficar calado Tá, galera Momento de raiva E a explosão Lembrando ali atrás Pode ter possibilidade De ter erro Assim ou não Tá Se caso você estiver jogando E vir com aquele Por esse lado aqui Lembre de pegar o isqueiro Eu não vou saber Se eu vou me lembrar disso não Mas Aqui tinha alguma coisa Mas não tem Interessante Vamos ativar Aqui é o seguinte Fico a cuidar de vocês De atirar ou não atirar Eu prefiro atirar Se torno um pouco mais rápido Essa cena aqui E eu não fico Tipo muito Para um lado Para o outro Para um lado Por exemplo O segredo está aqui Deixa ele abrir De cima aqui Vai aparecer Uma fumacinha na cabeça Tá vendo? Aí vem o corticeno Pronto Perdeu a unha Aí eu vou na manicura Eu quebrei minha unha Tem uma chavezinha Que a gente vai pegar Essa chave A gente vai liberar É A combinação Da Da magma 50 Da ponto 50 Mano O tiro é bem bruto O interessante É que a gente vê O Liu atirar Com essa arma Quer ver? Deixa eu ver se a gente consegue pegar Ah Consegue pegar Mesmo assim no escuro Eu não vou pegar Não está brilhando Que legal Se você pega no escuro Aí ele começa a brilhar Tá? Vou mostrar para vocês aí Interessante É Eu vou combinar Eu vou combinar Que eu vou precisar de espaço Eu vou pegar Não vou comer agora não Vou carregar isso aqui É Eu vou precisar de espaço Que vai ter uns zumbis Não vou esperar Ah, ida e matar não Mano Eu vou passar por cima Eu vou matar logo tudo Sai derrubando tudo Passar logo correndo Vou resolver a situação Ou Amém Ah 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 Bom, ele caiu para trás. Aqui tem uma combinação de 1 a 12 no chão, está vendo? Combinação da 12. Vamos esperar ele virar. Acho que morreu. Morreu. Aqui também já morreu. Vamos combinar o garma logo aqui. Essa combinação da 12 vai ser essencial para enfrentar o monstro lá na frente. Vai estar o doutor William. Vamos transformar. É legal de tudo. Eu vou ver se isso aqui dá para fazer aqui. Aqui tem duas opções, podemos meter a cara e ir de vez ou podemos esperar. Vou botar ele nem rascar, deixa eu ver se dá certo. Eita. Lá no final tem munição lá no final. Abriu o sangue. Abriu. Tem munição lá que tem erva. Bom, podemos pegar essas ervas aqui. Depois de guardar alguns itens cá em cima. Estamos com uns minutinhos de vídeo. Já estamos perto da parte final do game. Não vamos usar nenhum display. Vamos tentar fazer o horário de duas horas e meia o game. Em cima dessa casa aí, dessas duas horas e meia. Para poder conseguir liberar os itens aí secretos do game. Isso aqui eu vou combinar na 12, mas não vai ser agora. Em falar nisso, na verdade é o seguinte. Eu já posso levar a 12 comigo. Guardar a munição aqui. Tá? Isso aqui vai ser usado depois. Vai lá para baixo ainda. E vamos pegar aqui também a... Só por... Tipo assim... Cautela, hein? Pegar essa vermelha aqui combinada. Tá? Só por cautela mesmo que não vai precisar dessas munições todas aí. É... Aqui em cima. Notam que eu vou combinar o negócio na arma da 12. Só quando ela chegar no caso do último tiro que eu vou dar com ela. Mano, não vou pegar não. Tem muita erva já. Não vou não. Vamos direto. Ah, tem que pegar mais uma erva. Eu vou sem planta? Com life só? Vamos com life só. Mais uma porrada ele vai ficar mancando já? Opa, tem um arco aqui na parede. Geralmente não sou muito de ser riscado assim não. Geralmente eu sou mais de... A chave está aqui dentro. De... Com cautela. Não sou muito... Ah, vou botar o peito e vou passar. Não. Eu sou um cara cauteloso. Eu posso jogar muito bem o jogo. Ser um dos melhores. Mas eu sempre tenho cautela. Munição, né? Lógico, né? Isso aqui é fundamental. Esse tiro vão precisar para enfrentar o último Red Boys. Bom, da parte A, né? Que tem um Red Boy da parte B. Ela vai tomar uma porradinha. Vai tomar um... Um lockout de esquerda. E vai cair no chão. Ai, vamos lá. Vamos fazer barulho. Espero que eu não morra. Se eu morrer aqui, lascou. Mas vai dar certo. É... Eu acho. Caraca, velho. É, não sei, velho. Acho que era para ter pegado no My Life. Caramba, espero que eu não tome a sequência. Mas o primeiro chefe, ele é fraco. Ele é mais fraco. Esse primeiro aqui. Assim, minha lembrança, né? Ai, caramba. Oh, toco, toco. Uhul. Uhul. Ada? Ada? Doeu? Eu sou fã de uma patada só, Ada. Acorda. Bom, o Leon fecha a porta por segurança para a Ada não ser... Caraca. Consegui levantar do nocaute, né? Vamos equipar a doze na mão dele. Tá? Lembrando que é quadrado para atirar. Ei, cara. Estou nervoso, gente. Tenho noção. Bom... Ei, aqui em cima, cara. Isso é o William. Se transformando para o seu... Se põe em segundo estágio. Cabeça de passarinho, ó. Ou de falcão, ou de águia, ou de calopsita, ou cacatua. Tudo faz. Eu não posso ficar perto dele. Aí o que acontece? Eu faço aqui, ó. Tá vendo a demora que ele tem para atirar desse arma? Aí eu combino aqui, ó. Tá vendo? Sete tiros de novo eu tenho. Sete tiros. Se ele não ficar muito... Agora o tiro vai ser patadão. Aí eu espero aqui, ó. Sai daí, William. É, eu falhei. Será que eu vou tomar patada? Vou tomar tiro. Agora, gente, ele já foi. Ah, até que não foi ruim, não. Foi bem, hein. Mas, por cautela eu vou deixar o HP cheio logo. Porque... Lá na frente tem, tem like, né. Então, tem que estar com o HP pronto para os próximos monstrinhos aí, posso dizer. E com certeza uma zunhada dessa aí foi 25% de HP. Não se morre em mim, Ada. Vamos lá! Acontece! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O que é isso? Eu sei que eu só conheci você por um curto período de tempo, mas eu realmente gosto de estar com você. Eu... Eu sei que eu não sou capaz de cuidar de alguém, mas eu não quero perder você. Nós estamos deixando esse lugar juntos. Espere aqui para mim, eu vou voltar. Onde... das entradas que a gente vai fazer lá. É tipo assim, nesse conteúdo aí, eu não me lembro exatamente, tá? Então, galera, eu vou repetindo aqui. Pelo time que eu estou vendo aqui do jogo, eu acredito que a gente vai zerar o jogo em 3 horas. Infelizmente, essa é a realidade. Essa arma aqui não vai ser necessário carregar ela. Isso aqui também não. Vamos começar a carregar a 12 com a gente. E só. É... Eu me lembro que é o seguinte, eu me lembro que a gente tem que descer para o segundo piso, pegar o... 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 O vírus... Olha, é um pouquinho complicado. Vou tentar me lembrar aqui e tentar fazer aqui para vocês. Mas tem outro detalhe também. Tem a combinação do computador. Que é John e Ada, né? Então... John e Ada é a combinação do computador. Que é a chavezinha que você vai abrir, que vai abrir a porta lá em cima lá. Que só na segunda parte você vai ter acesso. Eu te falo para vocês. O segundo pedaço... É importante, sim ou não, você passar por isso. Então... Não tem preocupação. Se você começar a jogar o jogo lá do... Do final para o começo. Que... A segunda parte é do... 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 Do Leon. O final do game é do Leon. E nem vem falar para mim que... Ah, não. Porque o Liu tem uma arma muito mais poderosa do que a Claire. Não, mano. Não é bem isso, não. Não se engane com que ele lança a granada dela de ácido e fogo, não. Porque a potência é bruta. Viu? A explosiva é espalhada próximo dela. É mais de defesa. Mas aquele ácido e de fogo são alimento muito forte. E o pior de tudo. É uma arma rápida. Que se você tiver 30 tiros. Você pode dar 30 tiros. Depois ela vai carregando e atirando. Até gastar todos. Aqui não. Você vai dar 7 tiros. No momento ele vai ter que parar para recarregar. Então não se confunde com isso não, hein. Se torna uma arma muito mais eficaz do que uma 12. E nem vem falar. Ah, prefiro levar um tiro de 12. Pior levar um tiro de 12 que eu lanço a granada na cara. Não, não. No fundo isso também não. O dano é o mesmo. Bom, isso aqui a gente vai colocar essa base aqui no meio. Tá? A energia para liberar as portas. Destravar a porta e blá, 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 blá. Tá bom? Vamos ter duas plantas aqui na frente. Duas plantas. Likers. Então os bichinhos aqui legal. Vamos lá. Ah, a gente tem que passar. Ah, caraca. Ah, não. A gente vai pegar a nossa chama agora. Nossa chama me pega no chão. Eu estou vacilando aqui, gente. Não adianta. Aqui a gente ativa, ó. Esse papelzinho que a gente está pegando, ele vai falar o seguinte. Que as plantas aqui, elas ficam fratas com a luz verde. Tá? Aqui dentro tem o lança-chama. Aqui dentro. O lança-chama vai ser mais utilizado mais para isso. Esse aqui vai falar de um dos dormitórios que o cara dormia aqui. Tá? Pronto. Já é. Tem alguma munição aqui nesse cara, não. Vamos colocar 12. E fala que as chamas é um ponto fraco das plantas. É. Se a gente parar para pensar, tem objetivo, né? Tem lógica, né? Além disso... Vou passar por meio dos dois. Os dois fortes, mano. Dois laica forte, bombado. Esse aí é a última evolução deles, né? Só a evolução deles. É a última evolução. Dois tiros de 12. Vamos... Preparar logo a arma para o próximo... É... Duas plantas na frente que a gente vai enfrentar. Destravamos a porta. E esse vai pegar duas munições de 12. Total 14 tiros. Se a gente tivesse com 12 fraco, a gente ia gastar mais ou menos uns 5 tiros aí. Bom, ia recuperar alguns. Agora que a gente abre... Essas plantas é o seguinte. Uma das coisas que eu não entendi do Resident 2 do Precision 4, do Remake... Ai, caramba! É legal a ideia que eles tiveram de fazer a planta como se fossem umas pessoas, entendeu? É umas pessoas. Vamos avançar chama aqui de zumbi. Ou plantas. Varia bastante. Para ser o zumbi pode ser planta. É... Desbotar um cara como se fosse uma planta. Sinceramente, gente... Não! Fiz errado. Tomei duas vinhadas lá. Comi a planta de 25%. Pega outra planta. De um ponto de vista... Eu acho que é muito legal essas ideias, não? Que eles fizeram com esse cara que virou uma planta, né? Seria legal se fosse uma planta mutante mesmo. Que tem que ir no jogo aqui. Uma planta realmente mutante. A visão que eles fizeram também no game lá. Nesse cenário aqui. No Remake. É como... Você estivesse se passando por aqui mesmo. Aqui vai cair um espertinho. Pô, Leo! Você tá somando desunhada de graça, irmão. Seria muito exerro ela. Bom... Espero que morreu todos. É isso aí. Temos 68% do... Vamos lá, já temos muita erva já. Chega de catar erva. Pelo amor de Deus. Chega. Vamos pegar aquela chavezinha. E agora pegar a pistola. Trocar pela pistola. E vamos matar a mariposa gigante. E abrir o computador no sistema. Tá? Vou guardar isso aqui. Vou levar... Vou levar não. Vou colocar uma planta dessa. Só para garantir. Vamos colocar a pistola. Que só vai ter zumbi. Não vai ter nada de mais. Será que essa tira vai dar para matar aquele zumbi? Não sei não, hein. Vou levar uma doze. Deixa eu pegar a doze aqui. Porque... Não tem dúvida aqui. Eu tenho que deixar um espaço no nosso baú. Nosso inventário. Porque a gente vai pegar um item. Um item vai sumir. Mas vai entrar outro item no lugar. Deixa essa erva aí. Que vão começar a combinar essa erva. Essa erva aí na estante. A... Não se chama. Deixa aí. Que a gente vai matar a mariposa gigante. É... Eu vou falar logo para vocês. Primeiro. E logo direto na sala... Do... Do... Laboratório. Tá? Ali tem uma erva vermelha. Vou pegar logo essa erva vermelha. Combinar logo essa erva nova. A erva vermelha é cinquenta por cento. Combinado com a vinte e cinco. Setenta e cinco por cento de HP. Então quer dizer. É economia de três... De duas ervas verdes. Tá? Você vai gastar uma verde e uma vermelha. Você vai fazer o mesmo resultado de três ervas verdes. Aqui ó. Vou pegar o equipamento da... Arma especial. Da magma. Que a gente não usou ainda. Podemos carregar com a gente. Aqui tem um spray se não me engano. Aqui não aparece né. Só para garantir mano. Vamos levar atrás da pistola e a... Pô Lio. Seu Zé. Ó. Até que fim cara. Fez alguma coisa de útil. Tô comendo para ver o cara ainda. Deixa ele vir. Abriu sangue. Temos... Falei que não ia dar. Ok. É o seguinte. Evita atirar... Direto para eles. Tenta juntar os dois. Deixar mais próximo possível. Deixa eu ver. Deixa eu desaparecer aqui. Aí assim ó. Tá bom? Porque aí vocês economizam tiro. Com tiro só você... Cara. Tem zumbi andando ainda. Tem pressão minha. Essa base da vacina você não vai mexer agora não. Tá? Isso aí vai ser com a Clé. Que a Clé tem que fazer. A Clé é um salvadora gente. A Clé é a menininha que quer salvar a todos e a todo mundo. Eu acho legal nisso porque... Toda mulher assim mano. Bom... Lauria né. Para trás não. Esse cartão a gente vai abrir a parte lá de cima. Tá? E a gente vai matar a mariposa gigante aqui agora. E vamos abrir já essa parte lá de cima. Não precisa acessar mas vamos abrir. Vou mostrar para vocês aqui. Para vocês conhecerem esse detalhe aqui melhor. Ah fala sério mano. Morreu. E aqui a gente usa o próprio nossa chama. Para poder... Liberar aqui. Tá? Aí aqui a gente vai escrever o seguinte. Bom galera. Vamos lá. Essa é a primeira que tem tapa aqui. É quadrada. Vai botar... Quest. G1... ST. ST. Quest. Eu confundi com Aiden John. É do Resident Evil 1. Aí são 24 horas para abrir aquela outra parte lá. Bom. Aqui a gente vai ter um... Lá. Nessa última hora que vai pular. Então já vamos levar a botar essa mão aqui. Temos aí... Temos aí... Vamos... Vamos zerar esse jogo nesse final de time aí. Vamos zerar esse jogo nessa parte aqui. Já estamos no final mesmo. Então... Vamos seguir direto. Vamos arredondar aí de 40 minutos. Faltam uns 30 minutos. Enquanto a gente zerar o jogo. Tem uns 30 minutos aliás. Vamos... Guardar esse aqui. Não tem mais utilidade. Esse cartão deixa aí. Isso aqui não tem utilidade agora. Vamos passar lá. Vamos meter o pé. Espero conseguir zerar. Porque... O arquivo não trava, né? Porque... Falar para vocês. Tem um jogo que eu estou jogando Parasite Evil 1. Infelizmente no final. Depois que a gente mata os robóis. Ele trava. Entendeu? Aqui vai ser o card. Não vai ser o cartão não. Tá? Então esse cartão. Se localiza lá em cima. Vamos nessa. Não tem zumbi aqui. Espero não ter planta. Se eu matei a planta, não é para ter mais planta. Então... Vamos passar primeiro direto. Só para poder ver de qual é. Hum... Vai nessa. Ai! Ai! Abracinho gostoso. Ai que delícia. Ai, tamo aqui. Oh, gostoso. Correu. Estamos venenados. Não. Ferido mesmo. Que bom. Ainda bem que é ferido. Gente, eu não lembrava que tinha planta. Eu sei que tinha. Mas... E vamos para declarações de amores, né? Vamos usar o cartão. Vamos usar o cartão. Está abrindo isso aqui. Essa porta vai ter 24 horas para abrir. Aí... Vamos só confirmar a lição. Vai falar alguma coisa. Tal, 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 que... 24 horas. Pronto. Pronto. Aí só depois de 24 horas que a gente vai conseguir abrir a segunda parte. Estão abririam e lição. Então vou deixar o zumbi. Um desfile. Um desfile... Um desfile. 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 agora vem, correu, pronto, acabou, ok, 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 o disquete, a gente vai colocar lá no embaixo de baixo, a munição da, vou pegar, só pegar e a munição, tá, do outro, vamos ter zumbi pelado você, você, você mudou meu fome, eu sei o que você者 procurou cada produits. Você peguei para o vírus, não, você nunca deusar de mim, essa é minha200 membro seuessão.' Now, onde foi aquele fome que você trabalhou com alexão de fitce¿ ? Você sabe quem eu estou falando. Fumbo, mulher. Para receber informações sobre Umbrella. Não pode ser. Eu a conheço. E eu não faria algo assim. Se você não quer acreditar, eu não me importo. Você está a morrer. O que aconteceu? O que aconteceu? Nossa, que pancada na cabeça. Acho que ele teve. Vamos pegar o vírus. A sequência de desculpa foi ativada. Repita. A sequência de desculpa foi ativada. Essa sequência não pode ser ativada. Todos os ativados procedem para o carro de emergência na plataforma de baixo. Eu estou esperando por você, Leon. O que você está fazendo? Você sabe o que é sobre isso. Então, apenas entregue o vírus. Eu não acredito nisso. Você quer seguir bem? O meu coração. sobre tudo. Isso é por isso. Por isso que eu disse que deixassem sem mim. Mas você não ouviria. Agora, entrega-se. Não me faça você. Você não pode fazer isso. O que eu disse? Ata! Ata! Eu tenho você! Não me dê. Onde é o vírus? Onde é o vírus? Onde é o vírus? Onde é o vírus? É terminado. Apenas deixe-me ir. 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 Não! Eu prometi-te que vamos escapar. Você só precisa me ajudar aqui. Eu... Eu... Eu realmente queria... Escarar além... Escarar... De tudo. Tchau. Ada! E Ada foi-se embora. Ela morreu. Ela caiu. Se eu voltar... Então... Isso é o que todos querem morrer. Tchau. Bom... Vamos embora. Só a única coisa que... A gente vai pegar... Vai passar no bom. Pegar as munições lá. Não vou levar 12 não. Então eles falam... Então eles falam... Indica aí... Essa voz aí... Falando que todo mundo... Pro... Vagão de emergência... Tó... 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 Né? Ainda... Fala que... Acabou... E gosta dele... Ele acredita... E... Lá... Mulheres, né? Sei que vão ser garantidos... Mas... Mulheres. Morreu... Fala, fala... Fala... Esses zumbis pelados aqui... Eles são bem fortes, velho... Ai... Despedecei tiro... Não é tanto, né? Vamos falar pra vocês... Eu posso zerar só com essas munições aqui só, tá? Mas... No meu caso... Não é isso não... Bora passar algo de esquete aqui... Ali tá a porta da felicidade... Mas antes de ir pra essa porta da felicidade... Vamos passar no baú... Trocar a arma... Não vou levar a droga... Vou levar somente a maus... E as munições da maus... Gente... Não é uma guerra mundial... Não precisa você levar... Trinta tiros dessa arma... Mas... Vinte tiros da... 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 Mano... Só a maus resolve... Somente a maus resolve... Você leva o equipamento... Dela... Os vinte e quatro tiros... Né? Mano... São trinta e dois tiros... É tiro pra caraca... É muito tiro... Meu Deus... Isso é muito tiro... É muita ignorância... E aí... Pra completar... Você só leva somente... Erva... 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 Então vamos lá... Pegar aqui... Não precisa fazer combinação... De três ervas não... Desnecessário... Erva... Erva... Muitas das vezes... Vocês perdem um tempinho... Fazendo isso aqui ó... Erva... Aí no sobresto... Eu vou comijar uma combinada... E vou pegar... As três últimas ervas... Erva... Que tem aqui... Erva... 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 o sinal do game vamos nessa mouse na mão para começar a inventar a mão porque essa arma só tem 8 tiros podemos equipar ela né mas cara a gente vai ter mais 2 tiros nela no mesmo esquema com a 12 o eu acho que esse jogo ficou em 3 horas mas o legal de tudo eu consegui mostrar tudo que eu pude mostrar pra vocês sem detalhe de querer zerar acabar o jogo logo não eu consegui fazer o vídeo mostrando tudo que eu posso ensinar pra vocês e passar toda a experiência pra vocês espero que vocês tenham gostado e compartilhado com os amigos e lembrando desse tempo glorioso que a gente jogava esses jogos assim né bom aqui a gente para no final e só senta o dedo 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 e dedo lembrando lembrando que o William está em sua terceira forma agora essa daí é sua terceira ou quarta forma dele geralmente ele pula lá pra cima né ai ai pulou pra cima de mim dessa vez olha lá quanto tiro ele já tem? ah, tem mais um tiro ainda ai 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 levanta ali ó Bom, medicamento, combinamos, tem mais 8 tiros, caramba, sai Lio, espera ele vir, bom, aqui a gente dá um rolê na quebrada, espera ele descer, ô cara, morreu, morreu caramba, gente, pensei que ele tinha morrido, agora morreu, vamos partir agora pro, pro come-se-beb, então se é que não trava o jogo, meu Deus, não trava, não trava, não trava, eu tô no final, essa época era muito massa, quando o jogo travava, no final do game, tinha um pequeno arranhãozinho, bom, chegou, a linha final é aqui, Leon! Você está bem? Sim, estou bem. É tudo bem. Eu preciso encontrar meu irmão. Você está certo. Isso é apenas o começo. Bom, turma, a ideia foi isso aí. Acho que eu fiz em três horas o jogo, ou mais, não sei. Mas a ideia foi de conseguir passar o máximo para vocês, explicando os detalhes, o porquê, o que, a questão do fiozinho lá. A gente poderia fechar para a segunda parte não ficar com o B.O. Tá bom? A questão das histórias do William, a questão da história da Aire, da história do Lio, da história do Ben, que acaba sendo morto, e por aí vai. Na segunda parte a gente vai ter explicação do chefe da polícia, o porquê ele tem aquela mulher morta em cima lá, da mesa e tal, tal. Falar um pouquinho de cada coisa. E explicar um pouco a dinâmica do game, o passo a passo. Onde tem que ir, como tem que fazer e como tem que fazer e tem munição. Essa versão B.O.Zard foi uma das primeiras que saiu no Tito II. Antigamente, na minha região que morava, primeiro chegava a japonesa, e depois chegava a versão americana. Geralmente, na versão americana, algumas coisas eram modificadas. A questão de munições a mais, a dificuldade a mais, o tofu, o cubo. Nessa brincadeira aí, Resident Evil 2 ou B.O.Zard, tanto faz, a gente tem as seguintes questões. A gente tem o Hulk, que vai ser liberado, se a gente fazer o jogo zerar em duas horas e meia ou menos. Sem utilização do display, parte A e parte B, para ser liberado. Mesmo com o zeramento do game, em qualquer tempo que for zerado. Temos batalha em si, ou batalha em dia, ou todo dia batalha, da forma que você achar melhor de falar. Então, cada região usou um jeito diferente para explicar. Quando se zera. Dentro de batalha em si, ou batalha em dia, a gente tem o seguinte. Temos o Chris, a Aether e temos, no caso, a Claire, que a gente pode jogar lá dentro. Vamos lá, tá? O Chris é um dos personagens mais fortes dessa brincadeira aí, tá? Cada qual com suas armas. É tipo o mercenário do Resident Evil 3, uma hora botar aí. Uma ideia de personagem. Uma coisa que não tinha num... Que seria interessante se tivesse na época. Mas o 1 foi o começo de tudo. E eu não fiz o gameplay do 1. Eu vou fazer ainda e pretendo fazer. Vamos lá ligando agora, velho. Vamos lá ligando agora, velho. A mulher ligou, cara. O Edwin, gente. Que maneiro. Bom, tá aí. Deusar de 2. E vamos ver o time da primeira geração. O primeiro geração aí... Fizemos em... 2 horas e 39 minutos. Batemos 9 minutos a mais. E Rank S ainda. Muito bom. Então a gente tem possibilidade de conseguir fazer um bom final com a Claire e destravar os extra. Porque tirei Rank S. Vamos salvar, né? Acredito, né? Besta, né? Tendo a gravação ainda. Gente, obrigado a todos. Falou, tchau, tchau e até uma próxima.